No último domingo, dia 12, aconteceu um trilhão de motambike em comemoração aos 15 anos da fundação da ACCRJ. É a Associação dos Ciclistas e Corredores de Rua de Januária. Os participantes se concentraram no Hotel Fazenda Arizona. Antes do pedal, um delicioso café da manhã. Alimentação nutritiva que contribuiu para os atletas. Com todos prontos, é hora da saída. Simbora! Mais de 160 ciclistas pegaram suas bikes e saíram com destino às trilhas. Foram dois percursos, o maior com 65 quilômetros e o reduzido, com 35. E todos foram obrigados a encarar a lama que estava pelo caminho. Minters, he worked in a sawmill To pay for the crop bills And hope they would grow Desafio que foram superados de boas. A chegada aconteceu em frente onde saiu O Hotel Fazenda Arizona Para cada participante, os organizadores entregaram medalha Os cinco primeiros colocados de cada percurso, masculino e feminino, receberam troféus Ainda foi servido o almoço com direito à música ao vivo Destaque para o público feminino que participou em grande número Aline Ives, de Cônigo Marinho, avaliou o evento Eu, particularmente, achei o evento super organizado. Gostaria de parabenizar A organização, você, Fabio Magalhães, Davi e os demais organizadores E parabenizar o pessoal aí, né? Que pegou firme aí, né? Tocou no evento. Então, assim, eu, particularmente, achei bacana demais Muito bom. Primeira vez que participo de um evento como esse Estou representando o Combike, que é o grupo de pedal recém-formado de Cônigo Marinho Né? E tamo junto Próxima vez Tamo junto aí O Anderson Aquino é natural de Januária, mas reside e trabalha em Montes Claros E veio participar O evento foi muito bom Eu gostei demais Vou falar, rolou, assim, comentários, vídeos Mas não mostrou a parte boa do evento O evento foi top, a trilha foi top Bacana Nós viemos em Montes Claros pedalando Eu e dois colegas viemos pedalando Participando do evento lindo Estamos esperando o próximo evento, viu? Parabéns à organização Não é fácil fazer evento Só quem faz é que sabe Davi Magalhães, presidente e fundador da ACSRJ Planejou o aniversário há três meses E disse que buscou fazer o melhor A participação, com alegria Poder contar com apoio, carinho Dessas cidades envolvidas, né? Januária, São João da Ponte, Marzelândia Tacarabim, Montes Claros, etc, etc, etc E alegria imensa E um evento maravilhoso Maravilhoso E vamos ver se daqui pra frente Nós vamos trabalhando e vamos aperfeiçoando E a satisfação é muito grande Eu só ouvi pessoas falarem de bem As pessoas chegando, parabenizando Eu Davi, parabéns, evento lindo e maravilhoso Então isso aí, Paulo, é uma satisfação enorme Nos faz crescer Valeu, Carlos Eu quero agradecer a todos De coração mesmo O pessoal, os apoiadores envolvidos Nesse evento nosso aí De 15 anos da ACSRJ Muito obrigado a todos vocês Meu abraço, meu carinho Então, todos Firmes! Agora é esperar o próximo aniversário E aí Amém. É isso aí, parabéns, associação, e mais eventos em 2022.